Foram confirmados que três operários morreram soterrados em uma obra de um supermercado em Belo Horizonte hoje pela manhã e pelo menos cinco trabalhadores foram atingidos, um deles em estado grave e outros com ferimentos leves. Na ocorrência da Polícia Militar, consta que a primeira vítima fatal chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada no hospital. As outras duas pessoas foram socorridas sem sinais de vida. Uma quarta vítima foi retirada também em estado grave e vários outros ficaram feridos sem gravidade. Segundo informações que apuramos, neste momento, os operários que trabalham na obra, juntamente com o corpo de bombeiros, auxiliam no socorro aos colegas. Entre os feridos está uma mulher. Pelo menos 50 pessoas estavam no canteiro de obras no momento que o acidente ocorreu. Os bombeiros disseram que o talude que se desprendeu tinha cerca de 3 metros de altura e o serviço que os operários faziam no momento que o barranco desabou era justamente para evitar que o talude cedesse. Em nota enviada à imprensa agora há pouco, o supermercado Valdemar e a construtora responsáveis pela obra lamentaram o ocorrido e afirmaram garantir assistência às vítimas, aos atendimentos no local e aos familiares. A Prefeitura de Belo Horizonte, questionada sobre a situação da obra, confirmou que toda a obra está regular e as licenças para a realização do serviço estão em ordem. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.